Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismo, da parte de elementos de máquina e hoje para falar rapidamente aqui sobre a questão do fuso, muita gente ficou perguntando sobre essa questão do fuso quando ele tem mais de uma entrada, e aí no caso, aqui para exemplificar quando a gente fala que um fuso, um sistema sem fim, ele tem mais de uma entrada porque ele tem mais de um filete ali em sua construção geométrica por exemplo, esse caso aqui tem uma indicação para quatro filetes de transmissão então dá para observar aqui que pelo perfil geométrico, por exemplo, esse aqui representa um filete ali no ciclo e você nesse caso aqui vai ter outros filetes, nesse caso aí complementando exatamente ali questão de quatro filetes, por aí vai bom, então a pergunta é por que um fuso ele precisa ter mais do que um filete em alguns casos o primeiro detalhe é entender a questão do avanço e do passo quando a gente fala sobre passo, muita gente acaba se confundindo nesse sistema o passo ele continua a mesma lógica como para qualquer rosca ou seja, a distância ali da crista é de um filete para o outro então, esse aí não altera só que basicamente o que acontece quando você tem um fuso como esse, que ele completa um giro quando ele completa um giro você vai ter exatamente o deslocamento da crista do filete da crista do filete, de um dos filetes em relação a sua mesma crista subsequente então, exemplo, aqui, pegando esse filete aqui você vai observar que esse aqui é o deslocamento da sequência ou seja, desse filete no que diz respeito ali a sua geometria envolvente então, nesse caso, isso aqui representaria o avanço então, exemplo, vamos supor que a distância de um filete para o outro passo aqui fosse de 4 milímetros 4 milímetros, o passo dele ou seja, se a gente tem 4 filetes significa que vai ser 4 4 e 4 ou seja, daria ali a distância entre eles 12 milímetros então, nesse caso 12 milímetros seria exatamente o que? o avanço então, em um giro em um giro desse fuso ele transmitiria um deslocamento linear de 12 milímetros porque se você observar quando você dá um giro se você observa ele frontalmente você vai ter exatamente esse perfil ali deslocado ou seja, esse perfil deslocado ele nada mais é do que exatamente essa construção aqui da hélice então, nesse caso aí você teria exatamente aí essa aqui ficou errado eu coloquei 12 mas você tem que levar em consideração a sequência do filete ele não ficaria 12 ele ficaria 16 porque é exatamente de um filete para o mesmo filete a crista do mesmo filete ou seja, você teria aqui uma quinta geometria que seria exatamente ligada a esse filete aqui então, no caso aqui não ficaria 12 então, vou corrigir aqui vou apagar aqui ficaria 16 milímetros então, esse aqui seria o avanço dele 16 milímetros ficaria até aqui então, em um deslocamento de um giro um RPM você teria ali o deslocamento exatamente de 16 milímetros ou seja, ficaria o passo com 4 milímetros e o avanço com 16 milímetros ou seja, em um giro o deslocamento linear seria de 16 milímetros aí vem a pergunta aí por que se utiliza esse tipo de fuso esse tipo de fuso ele normalmente é utilizado quando você precisa ter grandes deslocamentos com giro vamos exemplificar aqui vou apagar aqui então, imagina que você tem um parafuso um fuso com apenas um filete e o passo dele é um milímetro e você tem exatamente esse fuso aí que a gente analisou agora ou seja, ele tem 4 filetes ele vai ter lá o passo de 4 milímetros e o avanço de 16 milímetros então, o que acontece? para essa rosca aqui quando você tem um giro um giro você vai ter um avanço exatamente de 1 milímetro ou seja, a cada volta ele vai deslocar de forma linear 1 milímetro já esse aqui a cada volta cada giro você vai ter um avanço de 16 milímetros então, esses fusos com mais de uma entrada eles são muito utilizados para sistemas que precisam de uma transmissão mais rápida ali, deslocamento por exemplo prensas redutores inclusive, na parte de redução muita gente perguntava mas eu tenho um sistema de redução para que eu vou precisar de mais de um filete? quando o sistema de redução coroa e sem fim ele tem mais de um filete você vai ter a regra da divisão da rotação de entrada pelo número de dentes da coroa então, ele vai ter uma redução e depois você vai multiplicar ali pelo número de filetes que o sistema tem porque exatamente quando ele der um giro ele vai deslocar o avanço então, você vai ter ali um deslocamento maior na coroa mas não é que o sistema ele vai ter uma ampliação da redução ele vai continuar com a redução mas não com a redução tão grande por exemplo vamos comparar aqui só para finalizar então, imagina que você tem um sistema de transmissão que é uma coroa com 80 dentes coloca aqui Z80 você tem o fuso só um filete e a RPM de entrada é igual a 1840 então, RPM de entrada beleza você tem um outro sistema vai ser a mesma lógica vamos colocar aqui a coroa igual Z80 o fuso 4 filetes e rotação de entrada RPM igual a 1840 ou seja qual é a rotação final qual é a redução para esse primeiro o que vai acontecer você vai pegar 1840 divide por 80 e multiplica por 1 ele vai ficar dessa forma aqui você vai ter 1840 dividido por 80 o resultado multiplica por 1 fazendo esse cálculo 1840 dividido por 1 vai dar igual 1840 dividido por 80 nesse caso vai ficar igual a 23 multiplicado por 1 então, quer dizer que a rotação final vai ser de 23 RPM ou seja, tem uma grande redução de 1840 para 23 já nesse outro caso aqui vai ter uma redução também mas ela não vai ser igual a essa ela vai ser um pouco menor a redução consequentemente a rotação de saída ela vai ser um pouco maior então você vai ter 1840 dividido por 80 o resultado você vai multiplicar por 4 pelo número de filetes então 1840 dividido por 4 vai dar ou por 4 não 1840 dividido por 80 vai dar 23 e o resultado multiplica por 4 então no final vai dar aqui 92 RPM então essa aqui seria a diferença entre a rotação dos dois um com 4 filetes e o outro com o filete beleza? levando em consideração uma coroa com 80 dentes bom, então é isso pessoal não deixem de se inscrever no canal vídeos novos todos os dias curtam, compartilhem divulguem acessem nossa aba de comunidade e é isso valeu Oi pessoal tudo bem? estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismo elementos de máquina hoje é um vídeo rápido é só para exemplificar uma pergunta que alguns estudantes fizeram essa semana voltada a parte de transmissão de coroa e sem fim parafuso com rosca sem fim que no caso é muito comum para sistemas de redução e a pergunta bem simples a gente já explicou algumas vezes aqui no canal que é porque a rotação de entrada ela deve ser apenas no fuso isso está ligado exatamente a essa característica geométrica ou seja se você tiver exemplo colocar uma rotação de entrada na coroa o que é que vai acontecer o perfil geométrico de deslocamento da coroa vai criar um movimento de impulsionamento no fuso e não de rotação no fuso ou seja ele vai ter uma indicação de deslocamento linear como se fosse um sistema de cremalheira então ele vai pressionar o fuso ali vai travar e vai danificar obviamente o redutor e aí a pergunta que normalmente faz e por que o contrário é válido porque transmitir a rotação no fuso vai fazer com que a coroa desloque isso está ligado a questão do ângulo que você tem ali entre entre o filete do fuso e o dente da coroa ou seja o dente da coroa ele tem uma relação de princípio helicoidal ou seja ele tem uma relação de princípio helicoidal e obviamente o ângulo do fuso ele tem que ser orientado de acordo com o ângulo ali da coroa e aí o que acontece cada filete do fuso quando o fuso ele entra em deslocamento cada filete não porque é um filete só o filete do fuso ele vai exatamente impulsionando o dente ali cada dente da coroa impulsionando só que nesse caso o que acontece ele vai fazer essa ação de impulsionamento linear só que o sistema ele nada mais é do que um sistema circular um elemento geométrico circular então ele vai impulsionando o dente consequentemente vai fazer o que é um sistema de rotação então você vai ter essa relação aí do fuso para a coroa e um detalhe importante toda vez que o fuso ele gira dá um giro você tem exatamente o deslocamento de um dente ali da coroa então se o fuso ele tiver apenas um filete de construção toda vez que ele der um giro ele vai estar deslocando ali o dente da coroa por isso que esses sistemas eles têm grandes reduções então por exemplo uma coroa que tem 80 dentes para um fuso que tem apenas um filete a relação de redução vai ser 80 para 1 ou seja a cada 80 giros do fuso vai ser um giro na coroa então você acaba tendo grandes sistemas de redução com esse tipo de mecanismo então nesse sistema sempre o giro ele vai ser do fuso para a coroa ou seja o fuso vai ser RPM de entrada e a coroa RPM de saída então é isso valeu oi pessoal tudo bem estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico hoje a gente vai estar fazendo a interpretação dessa peça aqui muita gente se confunde quando você tem uma peça cilíndrica que ela tem elementos frezados elementos deslocados do ponto ali de centro como é o caso aqui uma peça relativamente simples mas que hora ou outra causa um pouco de dúvida ali na sua interpretação então nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os elementos aqui contidos de forma geral no segundo vídeo a gente vai fazer um esboço aqui desse desse desenho e depois a gente vai fazer ele no 3D vou utilizar um software de modelamento 3D para poder tirar todas as dúvidas tirar todas as dúvidas relacionadas ao desenho tá bom bom então primeiro ponto essa peça aqui vou focar nessas três vistas que no caso representa obviamente o mesmo elemento então aqui você tem uma vista frontal uma vista lateral depois uma vista exterior mostrando ali a base do desenho então um detalhe importante é o seguinte essa peça cilíndrica ela tem dois diâmetros principais externos tem esse diâmetro maior esse diâmetro maior ele tá representado com essa indicação aqui diâmetro de 46 mais um décimo e ela tem um diâmetro ali menor que é esse aqui ó diâmetro de 16 mais dois centésimos ou seja seria esse diâmetro aqui menor e teria esse outro diâmetro aqui maior né só que além disso ela tem um furo que é um furo passante né pegando de um ponto a outro né o diâmetro desse furo tá aqui indicado diâmetro de 10,5 e ela tem um furo para um elemento de fixação que tá aqui ó indicado esse furo ele do centro da peça ele tá deslocado deixa eu aqui mudar a cor ele tá deslocado desse centro exatamente 15,5 milímetros né e ele tá ali importante ficar atento né ele tá aqui ó mantendo paralelo com essa parte frezada né então importante na parte da fabricação é importantíssimo garantir né esse posicionamento para que exemplo o furo ele não fique em uma outra posição e perca né ali o referenciamento desse paralelo bom então de forma geral essa aí é a indicação da peça né só que quando a gente faz o giro aqui da mesma a gente consegue perceber que existe essa parte aqui ó que tá representada com esse x essa parte representa lá um elemento paralelo um elemento plano né ali em relação ao elemento cilíndrico né então nesse caso essa parte é plana que ela tem 8,5 milímetros de altura e referente ao comprimento da mesma tá aqui do lado oposto tá lá 15 milímetros a indicação dele né então ele vai ter uma boa parte aí plana né fresada né retificada enfim então tem esse detalhe ela tem um furo né a gente falou sobre a questão da localização do furo né ele tá é 15,5 milímetros ali do centro é um furo escariado ele tem aqui indicação desse diâmetro externo né 8 por 90 graus o diâmetro dele menor 4,2 milímetros é um furo passante também né pra gente observar aqui ele tem inclusive uma indicação aqui de um detalhe né marcado aqui com X esse detalhe X é pra indicar ali a profundidade escariado que é de 1,75 milímetros né esse 2 por 1 representa que esse detalhe ele tá numa escala de ampliação né 2 vezes o valor referente real da peça né mas não é que ele tá esse 1,75 seja o valor do dobro não 1,75 é o valor real do que vai ficar na peça né mas se a gente fosse medir aqui né ele não ficaria ali com 1,75 né seria 1,75 multiplicado por 2 que daria aí 3,5 né mas aqui é uma relação de escala né pra mostrar esse detalhe já que é um detalhe relativamente pequeno então ele tá aqui deslocado ela tem dois chanfros um chanfro menor aqui na ponta de 1,45 outro chanfro maior na base 2,45 aqui a relação dos comprimentos 30 mais 5 centésimos é o comprimento total da peça o comprimento desse diâmetro maior é de 15 milímetros né ela tem uma relação de rugosidade geral RA 3,2 milímetros e esse 11 é o número dessa peça em relação ao conjunto mecânico o qual ela acompanha o qual ela faz parte né então seria a peça 11 de um conjunto mecânico tá bom então essa aqui é a representação geral da peça no próximo vídeo a gente vai fazer um esboço e exatamente identificar o que representa cada elemento tá bom então é isso não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos curta compartilhe divulgue ajuda aí o canal a se fortalecer participe da nossa aba comunidade lá tem uma série de perguntas aí pra você testar seus conhecimentos tá bom então é isso valeu e aí